E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seis e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho hoje trazendo o sétimo episódio daquela nossa mini semi-saga jogando mod Cinder de Dark Souls 3, personagem da vez. É o Balajokia de vocês, nível 43 com uma quality build. No momento vem investindo um pouquinho mais em força que em destreza, tá em 24 força, 18 destreza e o resto tudo em vigor e endurance pra aumentar chances de sobrevivência. E em off tomei a liberdade de começar já a quest do Yoyo de Londor, já consegui 4 upgrades de nível nele, tá? Na quest dele, só pra dar uma adiantada já no nível do personagem, depois eu termino a quest dele, explico direitinho como é que faz. Continuar a nossa empreitada com o Balajokinha, esse mod tá uma maravilha, tá gostoso demais. Último episódio a gente fez o quê? Enfrentamos a estrada de sacrifícios, já limpamos tudo que tinha na área pra trás. Eu vou vir por esse lado aqui porque eu acho mais tranquilo e mais... opa! Mais diferenciado. Olha ali, tem um Elder Gru no meio da floresta. Que beleza! Calma aí que eu vou tacar coisa nele. Eu tenho bomba já pra tacar? Demorou então. Taca a Biriba. É Biriba! Ficado que a fraqueza deles é fogo mesmo? Toma esse balaço! Ele tá bem nerfado, viu? Elder Gru 3. Árvore de Elder Gru e uma All Stone. Uma arma de força. É um Great Hammer. Bonito! Na versão Convergence também tem, no mod Convergence. Também tem essa arma. Só que tá com outro nome, eu acho. Pegando aqui os... Justificado pelos cabelos. Ô, louco, mas como foi fácil. Eu acho que tá nerfado. Que bom que nerfado esse monstro. Se for mesmo. Eu acho mais do que ótimo. É, tá bem fácil matar eles. 3 hits, só já vai passar boia. Como já era de se esperar. E um baú. O que que tem? Toda a armadura de Arauto e... Halloween Sword. Aumenta a descoberta de itens em 25. E escala com sorte. Então tem mais armas que escalam com sorte aqui. Bom saber. E armadura de Arauto. Aumenta o máximo de estamina. Vendo esse cantinho. O que que tem? Tarnished. Silver Coin. E o Cavaleiro Negro já tá me olhando feio. Meu rapaz. Aqui tem um baú. Mais um baú. Vou abrir antes que ele... Me agrida. Hunter's Ring. Esse deve aumentar a 6 de... Destreza. Toda a armadura de Black Knight. Faz todo sentido. Tá perto do primeiro Black Knight. Vou tentar matar esse bicho. Venha. Vou até passar um serozinho na mão aqui. Porque tá merecendo. Tome biribas. Costas. Costas. Oh, não. Nossa. Só foi por pouquíssimo. Esse bicho é muito poderoso. Dá não. Tá de longe. Senão... Acaba sucumbindo. Boa luta. Boa luta. Putrified something. E uma Amber. Eu vou ter como objetivo... primário... Chegar lá no Pântano de Farrão. Por quê? Que é bom chegar no Pântano de Farrão. Porque lá tem a Dream Chaser Ashes. Já vai me permitir comprar uns fragmentos de Titanita. Que tá faltando. Pra upar minhas outras armas. Pra poder testar mais armas. É o caranguejo. Continua forte como sempre. Anel do Grande Pântano. No pé da árvore. Não tem nada. Que bom que eu não fico mais lento perto dessa árvore. Ali tem os dois NPCs como sempre. Eu acho que um deles já me viu. Viu mesmo. Então... Mandar a bala. Vem, bichão. A idade de Rock Ball boa, é? Ele fez o combinho diferenciado. O Apple Art R1. Esse ele tá manjando nos PVP. Espada Grande de Exilado. Moss Fruit. Esse aí consegue se curar. Tem Poise, rapaz. Bom contra-golpe. Não vai se curar. Não conseguiu, né? Great Club. Esses dois NPCs continuam fazendo a mesma coisa idêntica. Da versão original. E o Dark Raid aqui no fundo. What? Vou tentar derrubar ele da escada. Vamos ver se ele cai nessa pegadinha. Caiu. Não dropou nada. Que trollagem bonita. No fundinho, atrás da Dark Raid. Ou de Radiante Life Jam. Tá ótimo. Vê se a fogueira tá no mesmo lugar aqui. Tá. Que bom. É um bom lugar. O objetivo a partir daqui é chegar até a Torre do Lobo. Onde supostamente a gente encontraria as cinzas de Caçador de Sonhos. Então é pra lá que eu vou. Vamos ver se eu fico lento nessa aguinha. Não nessa. Mas fico envenenado. Como sempre. Blooming Purple Moss Clump. Já peguei cinco. Logo de cara. Que bom. Aproveitar pra colocar o Poison Bite Ring. Aumenta a resistência ao envenenamento. Que vai me ajudar muito. E eu acho que convém bastante colocar essa mãozinha agora. Porque eu vou conseguir ter o passinho rápido. E vou andar 20% mais rápido também. Eu não fico mais lento aqui. Que beleza. Então tá bom. Passar correndo igual um maluco. O vídeo meu está acelerado, tá? De forma nenhuma. Tá dando umas travadas aí. Mas não está acelerado não. Deloxi Moss. E conseguir não ficar envenenado. Isso é um milagre. Isso é hora de descansar, homem. Não descanse. E a primeira chama é extinguida. Pelo menos eu já dou uma adiantada nisso. Pra poder abrir a porta lá da frente. Pelo canto direito da tela. Dando um rolê pelo canto direito. Tá bem tranquilo passar pelo pântano. Com essa mãozinha aí. Não é essa a torre. Tá ali a torre. No meio tem um mímico. O mímico tá bem no meio das... Lesminhas. Ih, olha quem chegou aí. O Gru. E eu não morri. Só um milagre. Só um milagre fez eu não morrer agora. Procurar passagezinha secreta. Mas primeiro tem o lagartex. Coitado do lagarto. Lizard hide. Que me dá 10 mil almas. Mais uma titanity charge. E por favor. Não veio a Dream Chaser Ashes. Dusk Crown Ring. No lugar. Mas pelo menos veio uma fogueira. Bom, interagi ali com o lobão. Ele me deu o emblema de pacto. Que eu vou dar uma olhada aqui. Watch Dogs of Farron. Olha lá. É o vigilante de farron. Ele reduz o consumo de estamina da arma em 10%. Pô, isso aí é bom pra mim, viu? Mais uma coisa que poderia me ajudar um tanto quanto. Lá no fundo, continuo observando. Aquele mesmo demonião. Então eu vou lá pegar. Trocar a bomba. Porque a fraqueza dele não deve ser o fogo. Sendo que ele é um demônio. Passar uma Gold Pine Resin. E vocês sabem que tem o esquema de quebrar uma perninha dele. Eu vou focar em quebrar uma perninha dele apenas. Ixi. Se você me deixar, né? Se eu sobreviver. Errou. Só nessa perninha esquerda. Ah, já é. Estas. Tem que começar a colaborar. Como ele tá complicado, viu? Aê. Destruí a perninha. Parece que ele tá bem mais forte. Mais resistente. Tentar ficar nas costas. Eu acho que nas costas ele não me acerta. Costinha. Uh, fui pego. Mas tá tenso demais. Estou no último estus. Oh, tá dando não. Eu vou pra longe e terminar na miriba. Porque não tá dando condições. Quero ver. Ele tacou pedra. Quase me pegou. Só na apelação. É o que me restou. Mais uma. Boa luta, boa luta. Foi por pouco. Tá com HP sem infinito. Alma de um demônio selvagem. Stray Demon. Peguei o que? Ash Demon Hammer. Martelo de demônio de cinzas. Que bonitão. Tô falando. Tem muita arma de força. Legal. Fui na fogueira. Recuperei os estus. Porque já não tinha mais com o que me curar. E agora sim. Vamos pro outro lado da torre. Deve ter coisa boa. Seria legal se tivesse algum mini boss. Desse lado. É, mas parece que tá a mesma coisa quase. Então vou ver. Pegar o lagarto. Acho que esse lagarto eu não vou conseguir pegar os dois ao mesmo tempo não. Teria que recarregar a área. All Stone. Lizard Hig. Lizard Hig. Tita Discharge. Dragon Crest Shield. O dragão tá aí. Vou recarregar a área pra ver se ele reaparece aqui. E ele realmente reaparece. Fica a dica aí. Se você perdeu o lagartinho, ele desapareceu. Só fechar. Abrir o jogo de novo. E pronto. Não acredito que ele ficou no lugar inacessível. Poxa. Que negócio mais bugado. Perdi meu loot. Opa. Meio que deu uma subidinha aqui e apareceu a opção de pegar o item. Peguei. Consegui Lizard Hig. E Titã Discharge. Eu tava concentradaço aqui pra conseguir. E deu certo. Foi um milagre. Sempre tem esse cara que dê dura a minha posição. E outro lagarto também quer ficar no lugar inacessível. Parece até que combinaram. Olha o semi-R2 dessa arma ainda não tinha percebido. Mas é totalmente útil. Olha só. Nossa. Como é que eu fiquei tanto tempo sem usar esse golpe? Lingering Dragon Crest Ring. Standard Bolt. Esse Lingering Dragon Crest Ring. Ele aumenta a duração do efeito das magias. Outro anel que eu peguei hoje foi o Hunter Ring. Aumenta a destreza em 6. Isso mesmo. Venha Mimico. Chegou nossa hora. Tem tanto Mimico que a gente pega todos os padrões dele. Obrigatoriamente. Se não pegar também. Vai pena. Nesse mod Cinder. Porque... Olha. Cada metro quadrado tem 5 Mimicos. Penetrating Sword. É a espada do Penetrator. É ela mesma. Ela é uma espada de força e destreza. Quality Build. Até combina com o que eu estou fazendo. Critical 130. E é grande pra caramba. Espada reta mais longa que eu já vi na minha vida. É o tamanho de uma Claymore praticamente. Movimento diferente. Totalmente estilizado. Em duas mãos. Golpe forte. Estilo espada curva. É. É isso mesmo. E a weapon art. Penetração. Com certeza. Cara, adorei essa arma. Eu acho que eu vou usar essa arma. Como próxima. Tem muita chance. Linda demais. Isso é novo. Mas vamos voltar. A nossa realidade por enquanto. Tá aí. Vou usar o machado mais um pouquinho. Voltar então. Pô, sério que eu me matei? Depois dessa morte ridícula. Já voltei pra fogueira. Peguei minhas almas de novo. Voltei pra fogueira de novo. E. Eu tava dando um rolê aqui no redor da torre. E descobri que tem um baúzinho. Será que é aqui que vai estar o Dream Chaser Ashes? Não. Halloween Great Sword. E Twin Dragon Great Shield. Essa é outra versão da Halloween Sword. Só que um pouquinho maior. Deve também ter escala em sorte. Pois é. Tem sim. Quando já tá que matou todo mundo. Lindo de se ver. Fiquei curioso pra saber o que que tem ali dentro. Por quê? Ali dentro tem um mímico. No meio das lesminhas. Então. Deve ter coisa boa. Já tá com tanta proteção. Tá lá. Vou tentando. Primeiro liberar espaço. Sem agredir o mímico. Ai. Agredir o mímico sem querer. E essa câmera? Lutar contra o mímico dentro dessa torre aqui não tá sendo legal não. Desequilibrou. Não aguentou. Stone Great Shield. Stone Great Sword. Bom. Pra quem quer fazer o Guerreiro de Pedra. Tá aí. Olha que boniteza. As armas dos Cavaleiros. De Dark Root Garden. Se eu quiser subir ali. Talvez seja melhor matar esse Gru. Ele deve tá um pouquinho nerfadinho. Vou passar uma resina de pinho carvão. E descer lenha. Me deu uma Emberzinha. A Emberzinha tá bem cara. Custa 4 mil pra fazer. Tá dropando bem... Raramente as Embers. Ih. Cadê a fogueira? Não tem fogueira. Só tem um baú. Basilisk Cap. E Heretic War Staff. É o cajado de guerra. Do Herege. Essa parte de cima que me deixou curioso. É o olho de sapinho. Basilisk Cap. Aumenta a resistência. A maldição em 25%. Vou colocar pra ver como é que fica. Como é que eu tiro meu chapéu atual. Acho que não dá pra tirar. Só quando eu morrer que vai sair. Essa aparência que tá agora. Mas vai ficar bem engraçado. Vai ficar bem louco. Voltando. Já vou abrir a porta pra próxima área. A fogueira deve tá pra trás então. Acho que faria sentido ter uma fogueira... No meio desse caminho. Não exatamente aqui no final da área. Sendo que já tem a Torre do Lobo. Pronto. Interagindo com mais uma chaminha. Duas chamas foram extintas. De três. Pra abrir a porta. Armadura louca. Seriam os marinheiros que tem... Do Dark Souls 2. Essa armadura eu gosto pra caramba dela. E Ring of Retaliation. Aplica dano físico na roladinha e no chute. O que é que ela faz? Aumenta a descoberta de itens em 25. Ah, são os piratas. Muito good. Eu acho que poderia ter uma fogueira mais ou menos por aqui. Eu acho que ia combinar. Ou ali no meio, sei lá. Sei que eu vou tentar enfrentar esse cara. Na cara e na coragem. É o monstro mais difícil que tem. Não me viu ainda. Vem. Sei que é arriscado, mas... Tudo nessa vida tem um risco. Deixa eu pegar, rapaz. Boa. Poison G. Pra cá, Rusted Coin. E tem muita gente aí no meio. Tem até um desses caras mais tenebrosos ali. Mesmo assim eu vou. Vixe, ele veio. Deu uma agarradinha. Boa, boa. Eita. Não sobrevivi. Veio muita gente ao mesmo tempo. Vixe, muito tenso essa parte. Já volto aí. Pronto. Voltei, voltei. Dessa vez eu dei uma limpada na área. Bem melhor. Vamos ver o que vai se acontecer. Uh, quase morri. De novo. Se eu tivesse envenenado, teria morrido. Cara, pensa num monstro... Que é totalmente roubado. Overseer's Mask. O que que faz? Aumenta... O dano de estamina em 25%. Ele deixa o cara cansadão. E a Great Sword? Não tem mais aqui? Será que não? Divine Blessing. Não, Great Sword, não mais. Então eu vou pelo lado. Pra ver o que que tem na torre primeiro. Onde teria uma Olha Mágica, se eu não tô enganado. E o Dark Raid. Fazendo o caminho de volta aqui pra... Afogir, né? Tem que ter alguma coisa. Baulzinho. É um Mímico. Sim, é um Mímicozinho. É muito ruim enfrentar ele aqui dentro. Ainda bem que ele desequilibrou ali. Senão ele ia me pegar. Scholar Ring. É o... Anel de estudioso. Que aumenta a inteligência em 6. É bom pegar esses anéis no começo. Faz mais sentido. Aí você consegue usar as coisas mais... Precocemente. Tá perdendo equilíbrio Dark Raid? Milagre. Tá tão forte não. Finaliza. Jóia de maldição. Dá aquela exploradinha nessa parte. Só ver aqui tem que ter. Inferi Petal. Nossa, olha quem tá aqui. Desculpa aí esse corte mais brusco no vídeo. Voltei aqui dessa fogueira porque pra entrar... Pra extinguir a próxima chama vai ser meio que desafiador. Então, eu vou vir do começo mesmo da área. Já com esses... Reabastecido. Aê, Titanity Tard. Encontrei 3 aqui. Que bom. Ó, porque vocês podem perceber que tem um monte desses... Caras mais rápidos aí, ó. Que vem pulando pra cima da gente. Esses malucos são muito tensos. Saia louco. Não tem condições. Rei Lesminhas. Dá licença, Lesma. Bright Bug. É um inseto luminoso. Esse aí, se for a mesma funcionalidade do Dark Souls 2. Ele aumenta a nossa força por um período curto de tempo. Mas aumenta bastante a nossa força. E aí, pitoquinha. Human Pine Resin. Chegou a hora da gente fazer o enfrentamento. Queria chamar a atenção só de um deles. Só do grandão, sabe? Ah lá, já veio. Boa. Eles têm um drop rate bem alto de Poison Jam. Nossa, velho. Muito forte. Passamos. Mais uma galera tenebrosa. Pronto. Assim, eu já deixo a porta aberta. Abriu. Nada de muito secreto. Aí, no próximo vídeo, eu venho explorando o resto do Bosque da Crucificação. Primeiro, até derrotar o Sábio de Cristal. E finalizo os arredores aqui do Pântano. Tá certo? Abriu a porta. Perfeito. Wanderer Coach. Mais uma armadura de vagueador aí. Beleza? Então, beleza. Suave. Já deu pra explorar bastante coisa nesse episódio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixe sempre o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nossa querida, o Lido e Belo, o Bala Juquinha, vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou e... Tchau! Tchau!